Salve gurizada beleza mais um vídeo para o canal pessoal e hoje aqui cara é um vídeo de recados mas para não ficar um vídeo muito chato eu deixei passando algumas game play de fundo aqui para vocês jogando de Scaraga Crown então eu espero que vocês gostem que eu tô olhando para ela para saber o tempo que eu tenho que falar ou não bom eu separei aqui com os assuntos cara primeiro de tudo velho eu queria perguntar para vocês se vocês estão achando legal deixa eu dar uma roubada aqui ó se vocês estão achando legal é o posicionamento da câmera que eu deixei ela aqui no cantinho é igual daquele russo louco então eu queria que vocês deixassem um feedback se tá legal assim do jeito que tá ou se tava melhor do outro jeito do outro canto isso era uma das coisas que eu queria perguntar muito tempo eu sempre esqueço velho segundo assunto cara esse aqui é o meu microfone novo é para falar a verdade acho que é a segunda vez que eu tô gravando com ele o nosso bidim aqui para vocês verem então esse aqui é o microfone novo então é provavelmente o som do canal vai estar bem melhor e eu queria por perguntar também se vocês estão gostando se vocês não estão gostando e que isso é muito importante cara para ter noção é se vai se valeu a pena se não valeu porque tudo vai depender de vocês né velho se vocês estão gostando quer dizer que valeu a pena então só queria informar que agora o novo som do canal vai ser esse eu percebi que a voz é mais limpa para editar fica melhor é não tem tanto ruído igual no outro microfone então acho que ficou melhor a única coisa que eu tenho que pegar a manha é no post no posicionamento do microfone velho porque como não tive nunca tive um microfone de mesa às vezes eu não sei muito bem jeito que eu deixo ele entendeu então eu fico meio perdidão tá ligado então esse outro assunto do microfone terceiro assunto cara esse vídeo aqui que eu vou estar postando provavelmente eu vou estar na semana de provas da faculdade e para falar a verdade tá muito foda esse ano velho que a parada é louca velho para do bagulho é louco então é eu não provavelmente acho que não vai interferir em nada os vídeos vão estar sendo normais e eu espero pelo menos assim eu quero falar que eu tô na semana de provas caso aconteça algum imprevisto entendeu então quero deixar bem avisado que caso vamos por que não dê postar um vídeo de your face ou acontece alguma coisa saibam que é por isso tá eu tenho várias gameplays gravadas então acho que é por isso que não vai ter problema é outra coisa já lembrando algumas gameplays minhas elas estão gravadas já com o microfone antigo então só queria avisar quando vocês verem que eu tô com o kraken mas com o fone do kraken aqui dá pra ver obviamente que é o microfone antigo é caso vocês verem que eu tô com o microfone do kraken levantado assim não quer dizer que é com esse porque eu acho que esse microfone que não vai dar para aparecer mas vocês têm uma noção por isso tentem reparar não é bicam que dá para perceber que às vezes vocês falam pô é um microfone novo não é o som está estranho então vocês vão vendo quando o som estiver mais limpo com o microfone novo então outro assunto que eu queria tratar com vocês deixa eu ver outra coisa que eu tenho que falar a férias bom acabando essa minha semana de provas eu acho que eu vou ter mais uma semana assim livre praticamente na faculdade porque vai ter segunda chamada revisão de prova essas coisas entendeu aí a partir disso eu vou estar de férias velho o que que eu pensei há um tempo atrás nas férias tá lá postar vídeo todo dia tal mas eu não sei se ficar viável para mim porque assim depende muito do feedback de vocês pessoal quando eu vejo que tem bastante views tal da aquela animada né velho fala porra vou postar vídeo tal mas se eu ver que tá normal assim nada demais então é foda tentar tipo me esforçar o máximo e tipo assim não ser recompensado entre aspas entendeu tipo é foda velho pra quem tem canal no youtube sabe se é pro se fica tipo naquela expectativa super alta de postar vídeo tal toda hora direto aí quando você vai ver o feedback naquilo lá não é tudo aquilo lá que você está esperando visualização é já emendando esse assunto cara eu tô gostando muito dos likes do canal sinceramente todo vídeo que eu estou postando ou esses últimos tem mais de 150 likes tem alguns chegando a 200 likes e porra estou ficando muito feliz só que em contraposto é tem muito like mas eu tô vendo que tem muito pouco visualização realizado então é eu tô divulgando da mesma forma que eu sempre divulguei eu não sei porque disso tem muito mais like do que antes e menos visualização que antes então eu não entendo não sei se é um vídeo que não ficou tão legal quanto achei que ficaria mas enfim eu não vou desanimar eu vou continuar até porque os likes que motivam está tendo muito like mesmo tendo pouca visualização comparado a outros vídeos mas os likes estão bem firmeza então quer dizer que vocês estão gostando então a mantendo esse vídeo como sempre pra vocês e como eu sempre falo eu tenho um dia do dia que eu da semana eu não posto airface provavelmente vou voltar com isso essa semana eu estou postando direto justamente para compensar uma semana que eu não consegui postar nenhum vídeo de airface mas provavelmente essa semana semana que vem é um dos dias do airface que é de terça quinta e sábado eu vou tirar para colocar outro jogo eu não sei qual mas já deixa avisado já falei isso algumas outras vezes e jogar outro recado aqui deixa eu ver o que que é um sobre especial de 10 mil inscritos cara ó a gente está chegando a quase 10 mil 400 inscritos capaz de chegar no 11 mil não ter feito isso cara mas não é por preguiça primeiro de tudo quando eu pensei em fazer um especial foi bem quando estava chegando aos 10 mil inscritos e eu tava pensando em mudar o meu setup pra nossa tô olhando aqui para gameplay quando vocês verem assim que eu tô olhando para gameplay é tava pensando já em mudar meu setup que era comprar esse microfone e quando eu percebi que cheguei 10 mil inscritos ia fazer especial ao mesmo tempo encontrei o preço bom do microfone cara então entre aspas isso me atrasou um pouco porque eu queria que o microfone chegasse desse tudo certo e quando meu microfone chegou mano eu tive um puta problema com ele mas não foi no microfone tinha uma configuração do meu computador que tava equalizando ele então parecia que toda hora tava com microfonia eu falava porra vez é que comprei um microfone bichado tal eu fiquei praticamente uma semana para resolver isso velho até descobrir que era um bota um botãozinho um botãozinho é ligar e desligar aqui do do pc que resolvia todo o problema então nisso já perdi uma semana velho eu não quero fazer um especial de 10 mil inscritos assim só por fazer entendeu aquela merda aquela meia boca só para fazer de conta que eu fiz tá ligado então eu querendo ou não eu perdi um tempo fazendo isso esperando o microfone chegar vendo esse negócio estava a configuração do meu computador eu perdi muito tempo com isso então quando a partir de quando esse vídeo está sendo postado vai ser na semana de prova então quando acabar a minha semana de prova que será na próxima semana que você tá vendo esse vídeo eu vou começar a produzir o 10 mil inscritos lá o especial quero dizer porque eu vou ter mais tempo vai estar sossegado voltar praticamente de férias então vai ficar muito bem bem feito entendeu isso que eu quero que fique bem feito então avisando vocês vai ter sim vai ter o sorteio perguntas de vocês que já vi o vídeo que eu deixei para vocês deixarem as perguntas lá eu vou separar certinho vou editar legal então tá tudo na minha cabeça só estou esperando ter passar essa época de prova para ficar bem mais livre e ter o foco total nesse especial para vocês beleza então espero que vocês esperem mais um pouco mais uma semana outra e eu vou estar postando o vídeo tá é outro assunto pessoal que é muito importante velho acho que talvez o mais importante hoje nesse não vai ser o dia que eu soltei o vídeo mas hoje eu tô gravando é eu fui atrás deixa eu só de sair aqui do negócio que eu fechei sem querer eu fui atrás de um estágio para mim da faculdade velho e caso isso dê certo mano é um estágio de 6 horas é das 9 às 4 horas da tarde ou das 9 às 3 e meia não sei como é que vai ser lá e eu fui hoje atrás fui conversar achei muito bacana velho então é vou abrir mão do canal por causa disso não não vou abrir mas com certeza vai ser muito mais cansativo a minha rotina porque vai ser estágio de manhã até a tarde é faculdade depois da noite que não sei a hora que eu vou ter tempo para gravar é para editar com certeza vou tá morto mas porque ultimamente já tô morto sem fazer estágio imagina fazendo então sim mas o que pode melhorar no canal cara eu vou com os de tudo certo com a grana que eu consegui comprar no estágio no que eu ganhar no estágio óbvio que eu vou ter as coisas que eu vou querer comprar tal mas assim querendo ou não às vezes eu posso querer comprar um jogo novo posso querer comprar algum outro equipamento por melhorar o canal meu computador entre aspas que isso tudo que eu melhoro no meu computador reflete em vocês também porque por causa do canal então isso vai ajudar bastante o que vai assim é piorar entre aspas vai ser o meu tempo meu tempo vai ser muito mais curto então eu não sei se eu vou conseguir produzir vídeos tomara que eu consiga manter terça quinta e sábado mas caso não consiga é provavelmente quando se der tudo certo vai ser por isso e caso dê certo cara vai ser vou trabalhar numa repartição do fórum é que chama sejusk se vocês quiserem um dia eu posso explicar para vocês como é que funciona o que eu faria lá eu achei que ficaria bem interessante velho então caso dê certo eu acho que eu vou avisar vocês eu vou assim a partir de hoje consegui o estágio algumas coisas do canal pode mudar ou não vou ter que depender vou ter que passar pela situação para eu ver se vai mudar alguma coisa não vai se eu ficar mais apertado de tempo mesmo igual eu acho não vou então vai ser quando eu tiver de verdade lá no estágio que eu vou perceber se vai estar foda ou não vai tá ligado mas a partir de quando descobri ou porque tem algumas coisinhas que eu preciso resolver ainda para ver se vai dar certo então caso quando dê certo eu vou avisar vocês eu vou fazer um vídeo explicando para vocês o que eu faria que eu acho muito interessante velho às vezes muita gente tem curiosidade muita gente está estudando querendo fazer faculdade de direito e é muito legal cara sinceramente um é uma repartição muito legal cara sério o que eu vi lá hoje quando eu contar para vocês vão achar muito foda como eu tô achando então o vídeo está acabando aí só deixei uma uma gameplay no fundo que eu acho que eu joguei também muito bem é eu não queria deixar passar essa gameplay mas são recados são esse pessoal acho que basicamente isso é igual falei se eu conseguir esse estágio posso ser pode ser que o battlefield 1 fifa 17 titanfall possa chegar no canal e quando esses jogos lançarem porque eu vou ter uma graninha para investir nisso então pode ser que mude um pouco o esquema do canal seu foco só de face futuramente pode ser um foco de fifa pode ser um foco de battlefield 1 sabe vai depender muito não sei então eu vou deixando as coisas rolar a gente vai vendo que vai acontecendo tudo que eu souber de novo que vai acontecendo que vai mudar com certeza vou avisar vocês eu faço um vídeo desse estilo para avisar vocês beleza então espero que vocês tenham gostado do recado tomara que é de tudo certo que eu falei se você não inscrito no canal inscreva-se e deixa que lá que pra fortalecer beleza até a próxima um beijo e fui e aí eu vou ver não tá gravando